Música Esse é o primeiro dia da nossa semana, por isso você deve fazer a introdução do tema. O que é resgate? O que nós podemos usar para resgatar alguém? A gente pode usar uma boia, quem sabe um colete salva-vidas, pode até mesmo usar uma caixa de primeiros socorros para, quem sabe, socorrer alguém ferido. O nosso resgate quando começou? Foi no Jardim do Éden? Por que Jesus precisou nos resgatar? Todas essas são perguntas que você pode fazer com as crianças. Desde que elas falem, é bom ouvi-las, é bom ver o que está passando na cabeça delas. Você pode também introduzir o assunto com figuras de famílias. O que vocês veem aqui nessas famílias, você pode perguntar? Ah, elas estão felizes, estão alegres, unidas. Você pode trabalhar os adjetivos? Olha, o que tem na família que você pode dizer que é algo bom? Então você introduz o que aconteceu lá no céu. Na família celestial tudo estava uma maravilha, tudo estava em paz, harmonia, até que o anjo, anjo Lúcifer, deixou brotar em seu coração o orgulho, a inveja. Você pode ilustrar a história usando uma caixa, como essa com areia, palitos espetados. Ah, não tenho como imprimir imagens de anjos, colocar num palitinho. Use lápis. O importante é você mostrar para as crianças como foi tão triste o pecado. E o que aconteceu lá no céu que levou um terço dos anjos embora. Um terço dos anjos desistiram do céu, desistiram de viver lá naquele lugar maravilhoso. Ah, tudo começou com a tentação e o pecado de Lúcifer. Sabe de uma coisa? Você pode, além disso, mostrar para as crianças textos bíblicos que exemplifiquem quem foi Lúcifer. Uma atividade que você pode fazer é imprimir os três versos que estão no manual. Isaías, o verso de Ezequiel e o verso de Apocalipse. Então, você corta os versos em baralha e pede para as crianças montarem. Logo em seguida, você pergunta a eles, quem era Lúcifer no céu? Como ele foi criado? Por que isso aconteceu com ele? Qual foi o fim? Por que ele foi expulso do céu? Você pode dizer para as crianças, através dessa ilustração, com uma tigela de água e uma pedra. Essa água simboliza Jesus, o nosso resgatador. E a pedra, o coração endurecido pelo pecado. Sabe, quando colocamos a pedra na água, nada acontece com ela. Ela não se deixa influenciar por Jesus. E assim ficou o coração de Satanás, duro, igual uma pedra. E assim que fica o nosso coração quando pecamos. Mas, quando somos transformados por Jesus e aceitamos o resgate que ele tem a nos oferecer, nosso coração vira uma esponja. Ah, a esponja ela aceita Jesus, ela absorve tudo o que Jesus tem para nos oferecer. O apelo de hoje é, entregue o seu coração a Jesus. Não se esqueça, no final de cada lição, deixe que as crianças levem algo para que elas possam contar a história. Pode ser um anjo, até mesmo um pedaço de esponja. Não se esqueça, no final de cada lição, deixe que as crianças levem algo para que elas possam contar a história.